Eu vou começar com o Estevam, depois a gente passa para todos na sequência. Bom dia, bom dia Sérgio Guedes, tudo bem? Prazer em revê-lo, lembrando aqui de estar junto com você, quando jogador aqui de São José, em 97, então já faz 20 e alguns anos aí, e agora você aí na carreira de treinador e chegando ao São José. Primeira pergunta, é lógico, vai de encontro ao que a torcida está falando muito, inclusive fizemos uma enquete na rádio, e o seu nome foi destaque para 70% dos torcedores de São José, que confiam muito no seu trabalho. Como é que foi para você aceitar o convite de comandar o São José a partir de agora? É um prazer muito grande a gente ter sido lembrado, porque a gente foi adversário recente, né? E eu vivi alguns momentos na minha vida que eu não escolhia para onde ia, ou não escolhia como se devia fazer. Você chega no lugar, o resultado, as coisas não acontecem, e aí você chega à conclusão de que o problema não era só o resultado, era mais grave, isso é um sentimento que eu passei a ter por um processo, por um tempo, e aí depois de anos para cá eu achei muito pertinente você iniciar trabalho, porque você minimiza erros, você tem uma margem de acerto, você consegue fazer um elenco eclético, dependendo do orçamento, do investimento que se tem. O José, a gente se enfrentou muito e eu conheço bem os atletas. Eu tenho a leitura de que é um time que pode entregar mais, que por alguma razão as coisas não acontecem, aí é uma responsabilidade de quem lidera, de quem comanda, para que a gente consiga mobilizar. Eu joguei aqui numa época bacana, de muita gente, é uma camisa boa, pesada, que tem sede de crescimento, que tem desejo de crescimento, então eu me sinto orgulhoso desse processo todo, agradecido à torcida, e na obrigação de retribuir, isso cria uma certa responsabilidade. É gostoso tudo isso, mas cria uma expectativa boa e quem vai realizar, quem vai transformar isso em êxito são os atletas que aqui estão, jogadores que já tiveram resultados e que têm resultado, porque quando você começa a ganhar, você meio que se acostuma a isso e quando alguma coisa não funciona bem, vem uma cobrança, vem uma crítica. Então esse é o processo que o clube vive, e eu me sinto orgulhoso, preparado para isso, e também numa expectativa de resposta, porque eu vejo nos atletas essa possibilidade de reconstrução de resultados e de personalizar um time, de mobilizar um time, de fazer com que essa equipe saiba jogar em casa, que saiba controlar jogo, que saiba impor, que saiba ter volume, e é um período que a gente vai ter com semanas mais cheias, encontrar os atletas capazes de fazer isso e melhorar os atletas que aqui estão, que eu acho que inicialmente talvez seja a maior responsabilidade. Melhorar as pessoas que estão do teu lado e não diminuir, buscar no mercado alguma coisa que pode ser inferior à que você tem. Então esse é o meu sentimento, essa é a minha expectativa, e estou muito satisfeito e feliz de ter sido o escolhido. para isso ser realizado. Sérgio, aqui, Pedro Bavuz aqui da CBN Vale, seja bem-vindo aqui ao São José Esporte Clube, você que volta agora numa nova função, foi goleiro no ano de 1997, e há poucos meses atrás você estava aqui no Martins Pereira, mas comemorando o título da Portuguesa Santista, da Copa Paulista sobre a equipe do São José. Queria que você falasse também um pouco do seu trabalho na Briosa, você que vai inclusive ter dois remanescentes daquele time da Série A2 desse ano, que é o Franco e também o Léo Santos. Queria que você falasse desse novo desafio na sua carreira, agora numa Série D do Campeonato Brasileiro. Bom dia. Bom dia. Eu sou identificado com a Portuguesa, eu comecei minha carreira lá também, e tenho uma relação muito forte com o clube, porque é um clube que, embora às vezes não tenha dentro do campo, se porta dessa forma. Então, você acaba criando uma identidade muito bacana, tem números muito expressivos, um clube que sempre se aproxima do êxito, algumas vezes ganhou, houve alguns acessos. Então, eu deixei uma história muito bacana lá. E em relação a essa continuidade, talvez numa estrutura melhor, talvez numa possibilidade de um campeonato nacional, do qual a gente poderia lá ter jogado isso, fez-se uma escolha diferente, mas muito feliz, porque eu acho que a gente, quando tem uma oportunidade, num lugar onde você vai ter um desgaste menor, aumenta a tua gama de possibilidades, você tem que se preocupar somente com o time, fazer com que as coisas boas possam acontecer, e basicamente o meu sentimento é isso, é transformar isso em conquistas. E para isso tem um início, e o início precisa ser sedutor. O torcedor tem que vir ao jogo e perceber que alguma coisa muda, que a maneira de se portar muda. Eu acho que o Ricardo deixou aqui uma herança boa, ele tem números, ele tem uma história bacana aqui, eu tenho uma relação pessoal com ele muito boa. Então eu acho que eu tenho uma herança bacana para dar uma continuidade, procurar agregar alguma coisa, essa oscilação de postura de clubes no Brasil, elas são recorrentes, por alguma razão isso ocorre com frequência, e fazer com que todo mundo entenda que para que você construa alguma coisa, você tem que ter continuidade, isso cobre, há uma cobrança, o adversário valoriza, às vezes você se sente mais à vontade, o ego incomoda um pouco, a realização, e o futebol no Brasil é permanente a cobrança, e aí você passa de craque a não craque num jogo, e às vezes o jogador de futebol não é muito bem cercado de orientações para que esses processos sejam minimizados, às vezes eles se desafiam a isso, esmorecem um pouco, dá margem, passa a ser questionado, então eu acho que o clube vive um momento, no meu entender, muito próximo disso, não se fica um tempo sem vencer, simplesmente porque é o técnico que não fez andar, existe algo a mais que isso, os jogadores têm que entender que todo mundo tem a sua corresponsabilidade nesse processo todo, e uma mudança de comportamento, só de treinador, não sei se seria suficiente, ou se será suficiente, é evidente que existe metodologia, existe entendimento, existe um conhecimento, alguns jogadores, como você falou, eu tenho, eu já estive perto, mas eu conheço muito bem o time do São José, e o que a gente quer é que haja um, uma mudança de comportamento e uma mudança de postura, porque aí não tem como você buscar e encontrar alguma coisa, simplesmente alguma coisa está deixando de acontecer, ou deixou de acontecer, e a gente só precisa fazer todo mundo entender que a expectativa do clube, quando valoriza um jogador, quando mantém um atleta, é que ele acredita naquele atleta, que vira um hábito aquilo, e isso é um processo que às vezes o jogador não entende, não sabe lidar, porque eles têm sonhos, e esses sonhos às vezes eles são possíveis se houver uma regularidade, se não tem consequências isso, então é só afinar, acertar esse processo todo e traduzir inicialmente em resultados, eu acho que o jogo, consistência, eficiência, efetividade, se faz necessário para tudo isso acontecer, mas se não houver uma preparação para isso, se não houver uma mudança de comportamento, de trabalho, a gente vai ficar discursando sempre, então essa é a minha expectativa que eu tenho, já disse isso a eles pessoalmente, gosto, confio, vim porque acredito, não haveria necessidade nesse momento, mas eu, me seduziu todo o processo, aquilo que eu vi aqui, como você falou, a gente fez uma final aqui, público, paixão, torcida, eu acho legal, isso me motiva aí, e a ocasião foi boa para isso tudo. Guedes, Paulo Ricardo, TV Câmara de São José dos Campos, bom dia, seja bem-vindo aqui, muito sucesso para ti, e pegando esse gancho justamente que você deixou, no finalzinho da sua resposta, torcida e paixão, quando você está a 10 jogos sem vencer, é natural que as arquibancadas comecem a cobrar um pouco mais, a fazer pressão, você tem muita experiência no futebol, acho que conhece mais do que ninguém isso, agora mudando o treinador, você chegando, parece que a reação da torcida mudou um pouco, aquele ar de cobrança agora vira de esperança, como que você pode usar isso daí a seu favor também, para o São José voltar a encontrar o caminho das vitórias? Essa é uma coisa, é muito próxima uma coisa da outra, eu tenho o sentimento de que a equipe pode mais do que tem feito, por uma série de razões, que a gente já debateu aqui, eu não posso te precisar, até porque a minha função não é apontar porque não chega, é mostrar o caminho para chegar, então se eu ficar procurando o problema, eu vou dizer qual é o problema e não vou oferecer o resultado, eu acho que o sentimento do torcedor é que quando você muda, se não é treinador ou parte do elenco, é que as peças que vão chegar, as pessoas que vão chegar vão satisfazê-lo, vão oferecer aquilo que ele vem buscar no campo, o torcedor vem atrás disso, de realização, e quando as coisas não caminham bem, você precisa ter tamanho para enfrentar isso, e eu acho que o São José está sendo desafiado para isso, os atletas especificamente, eu vivi um glamour, foi tudo muito certo, e agora eu preciso ver se eu tenho tamanho para conviver com possibilidades, das quais eu permiti que acontecesse, a realidade é essa, então eu tenho essa expectativa também de retribuir, eu tenho uma maneira de enxergar futebol, de viver futebol, eu sou da época, fala-se em futebol raiz, não, futebol é paixão, sentimento, e não deixou de ser, ele às vezes é administrado de forma diferente, mas ela tenta em todos os lugares, quando as coisas caminham bem e quando não, aflora muito o sentimento, então, para que tudo isso se amenize, você precisa ter transformação de comportamento de jogo, e trabalhar para isso, porque senão fica se discursando demais, todo mundo, se você perguntar individualmente, cada um vai apontar razões pelas quais às vezes as coisas não ocorrem, mas ele não vai se culpar, ele vai transferir para alguém, é pouca gente que fala isso, a responsabilidade é minha, mas todos nós temos a nossa responsabilidade, eu não venho chegando aqui isento a tudo, eu tenho um sentimento de tudo aquilo que eu vivi no futebol, bom, mas eu tenho expectativas de uma recuperação imediata, porque senão você não controla quem é o protagonista de verdade, são os atletas, se você não conseguir mobilizar e fazer com que eles tenham um comportamento que faça com que venha o apoio, o carinho de fora, fica se esperando o que vai acontecer, e quanto vai durar isso? Vai ter o adversário o seu momento, e você precisa saber controlar, e quando você vive isso, quando você tem peças que entendem que funcionam, essa é a minha expectativa maior, alguns atletas eu conheço bem, outros eu enfrentei, e eu acho que eles, às vezes tem um prazo de validade nisso, quando você permite que o adversário construa o momento, você dá a eles a possibilidade de você criar um problema, e aí entra na característica de jogador, tem um jogador que é mais vivo, mais competitivo, aquele que é um pouco mais indolente, e aí você vai exigir do indolente alguma coisa, que ele não vai estar pronto para te oferecer, então você equilibrar o time, escolher as peças, e que haja uma entrega muito boa, você aumenta muito a sua possibilidade, de fazer as coisas boas acontecerem, então, esse é o meu sentimento, essa é a minha expectativa, de que o tempo é suficiente, entendo, mas que haja uma resposta imediata, que se impacte, com a presença do novo profissional na área, que se traduz em bom resultado, veio o bom resultado, nós precisamos fazer essa coisa ser permanente, durar mais, e isso é hábito, isso é treino, isso é mudança de comportamento, o hábito que recentemente aqui houve, e que deixou de acontecer por alguma razão, e não me compete nesse momento, principalmente por estar chegando, de achar alguma coisa, não tem que achar, eu tenho que mostrar o caminho e trabalhar para que coisas boas possam acontecer. Sérgio, João Gabriel Parado dos esportes, hoje você chega numa equipe que tem a 10 jogos sem pensar, como e o que é trabalhar no psicológico dos jogadores? Eu acho, às vezes se fala muito em pressão, pressão, quem joga, quem milita no futebol, não tem o direito de se falar em pressão, porque a gente está tão acostumado a isso, e às vezes a gente passa tão batido em relação a isso, porque a gente desconsidera o sentimento das pessoas, a gente representa uma entidade que tem, você não pode efetivamente dizer o quanto um gosta e não, e se é simpático você ou não, você o representa, e ele tem a expectativa de que você retribua isso com o resultado. e como eu disse, não existe uma outra forma de fazer as coisas acontecerem se não houver mudança de comportamento, mudança de postura, de foco, e isso exige mais às vezes de um jogador do que de um outro, porque significa que o clube não está, o time não está mobilizado, não está compactado para sofrer menos, ou para criar uma possibilidade maior de resultado, acontece isso e você precisa encontrar as peças para isso, ou melhorar as peças que aqui estão para isso, e aí a gente vai experimentando, conversa um pouco com os jogadores, eu preciso ouvir deles, porque não funciona, porque eu não gosto de justificativa, porque aí cada um vai ter um time, é um time que vai jogar, é um time que começa com possibilidades de mudança, mas a gente precisa entregar e mobilizar, e cada um fazer o seu melhor, e não ficar buscando justificativo, porque certas coisas não acontecem. Se houver essa mobilização, esse entendimento, o impacto da mudança e a entrega de jogo, ela automaticamente vai te oferecer melhores possibilidades, então, na verdade, tudo que envolve esse processo, esse momento, é de que o melhor resultado precisa acontecer, e para isso você precisa mudar esse processo todo, porque às vezes você ganha o jogo, porque você correu mais, isso tem prazo de validade, uma hora você vai cansar e não vai ter. Você precisa ter regularidade, você precisa ter entendimento, alguns jogadores que cansam, desgastam demais, e não produzem tanto, então ele não precisa desgastar demais, ele precisa dar retaguarda para o que decide, decidir. é dessa forma que eu vejo o momento, é dessa forma que eu vejo o futebol, na verdade, estou falando especificamente do São José, mas eu acho que o futebol, ele corriqueiramente tem essas alternâncias, e o que se quer na verdade é uma classificação, e uma classificação precisa-se de um número específico de vitórias, e se você se apegar a isso, você vai ter prazo para isso, vai até chegar uma hora de falar, meu, Sérgio, não dá mais, precisa de sete vitórias? São cinco jogos, você ficou no caminho, então é essa leitura que se faz, entregar, fazer o melhor a cada momento, trabalhar sempre com o entendimento de que alguma coisa é melhor, eu posso chegar a um treino e tenho que sair melhor dele, eu tenho que chegar mais descansado no outro dia, se não houver esse entendimento, se não houver essa posição individual de cada profissional, a gente vai estar sempre justificando, explicando e trocando de novo, o meu sentimento é que nada, tudo que acontece no futebol, a mudança é normal, eu não acho que é normal, eu acho que quando você vai para uma coisa melhor, entende-se, quando você não funciona, é porque alguma coisa foi incompetente, e aí culpabiliza alguém, especifica, e eu não acho que isso vai dar aquilo que deveria dar, o clube quer, e o clube arrojado, fui conhecer a estrutura, eu já tenho uma ideia que eu vivi aqui e hoje eu vejo, é um processo grandioso, e que para as coisas continuarem crescendo, você precisa ter o mais convidativo de tudo, que é bons campeonatos, resultado de campo, e qualquer empresa, qualquer pessoa que quer estar perto, que quer investir, ele quer pôr sua marca no que ganha, então esse é o entendimento que talvez, quem comande o clube tenha, gosta, é uma expressão muito boa de todos, e sinto de uma certa forma responsabilizado de, que possam voltar a acontecer com mais frequência. Sérgio, que é o Pedro Elias, da TV Banho de Vale, você falou que já conhece um pouco os jogadores, o elenco, tem alguma posição específica, chegar de reforço, já fez essa análise, já ou ainda é muito cedo para falar? Eu acho que é muito cedo, na verdade, eu vou conversar com o departamento de análise, com os profissionais que estão, eu acho que antes de qualquer procedimento, você precisa identificar o que você tem, e qual é o tamanho, ou por que razão alguma coisa deixa de acontecer. E a partir desse momento, pontuar necessidades para que faça o time funcionar melhor, eu não sei de verdade agora, eu acho que algumas peças precisam funcionar melhor, alguns jogadores precisam entregar um pouco mais, e não é inspirar e transpirar, é fazer as coisas de forma conjunta, cada jogador tem uma característica, uma função para que harmonize um time. Então, a partir do momento que você tiver isso bem formatado, a condição do clube e a estrutura do futebol vai te propiciar por as peças necessárias, porque quando você tem boas condições, você se torna convidativo. E se você é convidativo, quem está no cargo precisa saber, ter competência para administrar e segurar ele, porque senão é uma coisa natural de você oferecer para um outro profissional aquilo que você tem, e depois não se arrepender disso tudo. E eu acho que o futebol, às vezes, ele não é bem cercado nisso. Existe muita conveniência, muita pressa nas coisas, e eu, por ser mais vivido nesse processo todo, eu tenho o entendimento de que o tempo certo ocorre para aquela pessoa que se prepara para ele, e se propõe a fazer o melhor. Então, se a gente conseguir mobilizar e fazer eles entenderem que tem uma história bacana para contar, algum deles já tem isso aqui e que pode ser melhor, eu acho que é um caminho, uma forma da gente evitar ter que ficar inchando o time, fazendo trocas e simplesmente com uma possibilidade que a gente tem aqui mesmo. Mas caso seja extremamente necessário e pontual, a gente precisa fazer, mas eu tenho o sentimento de não inchar. significa que quando você faz algumas mudanças, se necessário for, algumas saídas também deverão acontecer, mas não é o sentimento inicial que eu tenho, não. Sérgio, voltando no tempo, você começou aí como treinador em 2004, então já são 20 anos, né? e sai de jogador para treinador. O que pesa na balança? O caso de você ser um ex-jogador, né? Na hora de um bate-papo com o jogador agora, devido a esse momento que vive o São José, pensando também que é um time que a torcida está carente de conquista, títulos, né? Teve a conquista de acesso, mas fica aquela, sabe? A questão, puxa, não veio o título, como aconteceu na própria Copa Paulista, que ficou o título para a Briosa. Então pesa na balança você ser um ex-jogador e saber lidar com uma situação como essa? E me permita mais uma, Sérgio? Essa é para descontrair. O torcedor viu muito uma questão, né? Nos encontros São José e Briosa, você com uma calça vermelha. Já pensou? A calça azul agora vai bem, né? Deve ser usada dessa forma. Você se sente mais à vontade, né? Você tem que estar identificado com todo o processo. Cara, eu vivi muito isso. Eu vivi em outra época. Mas a essência, a natureza do futebol, ela é a mesma. Você só precisa condicionar um processo. Hoje você não fica muito tempo no lugar. Quando eu fico muito tempo no lugar, essas coisas são muito naturais para mim, porque o jogador que chega é recebido por alguém que já está entendendo tudo aquilo que eu acho que o futebol precisa ser. E eu acho que personalidade, maturidade, são palavras muito corriqueiras, mas não são muito interpretadas ou elas não são de uma forma constantemente usadas. E esse é o perfil. Quando a gente monta um time, quando eu monto um time, eu digo aos atletas que chegam que a única coisa que eu não conheço deles é onde eu vou chegar, onde eu quero chegar. A gente vai chegar num momento importante, mas eu não sei qual é o tamanho deles, da personalidade, do emocional. Isso, de uma certa forma, hoje no futebol é muito pouco. Cuidado. É pressa de fazer as coisas e você não dá importância para isso. Eu procuro dar importância para isso. Eu quero saber com quem eu estou, os problemas que essas pessoas têm, se eles são casados, como eles vivem. Porque hoje é muito frio. Às vezes, o jogador de futebol conhece o adversário e não conhece o companheiro que vai ajudar ele dentro do campo. E eu tenho preocupação com isso. E tendo preocupação com isso, o cotidiano vai me dando possibilidades de fazer com que o jogador passe a enxergar todo esse processo de uma forma diferente. Eu acho que se eu melhoro um atleta como pessoa, como profissional, eu melhoro mais o time, sem necessidade de ficar contratando. Às vezes você traz um jogador, o cara chega supervalorizado e ele diminui o companheiro e ele não entrega tudo. Ainda mais em torneio de acesso. Mas quando você tem esse entendimento, quando você mobiliza isso, e aí é com exemplos, a gente diz muito, eu conto muito de experiências que eu vivi, de pessoas das quais estiveram próximas e que me ajudaram, me agregaram bastante coisa. Nem todos eles viram isso. Eles não viram alguns atletas dos quais a gente fala, você lembra fulano de tal. Não, ele lembra o atual e o atual é menos. E tem alguns que têm história e tem o atual que também tem. Relação, referência, identidade. Então a gente se apega a qualquer tipo de detalhe importante para fazer com que ele entenda e você faça uma transformação imediata. Não há tempo para fazer coisa a longo prazo. A resposta precisa acontecer rápido, a mudança de entendimento e comportamento precisa agir. A gente se conhece, eles sabem como o Sérgio procede, o futebol é muito rico nisso, o boca a boca, né? Como eu disse que eu os conheço também. Alguns mais próximos, alguns de enfrentar, alguns pôs em formação, mas eu gosto de ter a minha conclusão. E isso só é possível quando você está no dia a dia, quando você está convivendo com eles. Então, esse é o meu sentimento de verdade. Eu acho que é um time com qualidade, é um time que pode mais, deve mais, mas precisa entender que o futebol cobra mais sempre. E se a gente conseguir traduzir isso em entrega, em transpiração e inspiração, a gente vai fazer cada jogador funcionar da melhor maneira possível. Eu acho que o jogador precisa ser muito bom naquilo que ele é bom de verdade o tempo todo. O resto, as demais características, os demais ingredientes, eles vêm com a cobrança do jogo. Mas se você não tem efetividade, você não é bom naquilo que você tem como característica, ou que te trouxe até aqui, você oferece uma sobrecarga ao teu companheiro. O jogador que joga do outro lado tem que fazer a dele e um pouquinho da tua. Mas se você faz tudo no seu momento, se você entrega tudo, se você tem o entendimento de que a sua função é importante e você é importante, você vai estar respaldando o seu companheiro a fazer o melhor. E aí, toda aquela conversa que vem, eles vão vivendo dentro do campo e entendendo que, pô, peraí, o cara está me falando alguma coisa que está fazendo sentido. E aí a gente melhora o time, e aí a gente melhora individualmente cada um deles para oferecerem mais e satisfazer. Porque a gente vive dessa forma. A gente precisa satisfazer as pessoas que estão torcendo pela gente ou por quem a gente representa. E eu acho isso muito legal, porque é por isso que o futebol é muito apaixonante, é muito legal de você viver. E é muito mais realizador quando você ganha, quando você vence. Você é lembrado, você é perpetuado, mas você é cobrado no próximo campeonato, no próximo jogo. E isso, às vezes, é difícil do ser humano saber lidar. Agora falando sobre o jogo, sábado você vai fazer a sua estreia contra o Santo André, terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O que você pensa desse jogo? O que você já analisa desse jogo? Vai ser a sua estreia? Você já pega o São José numa situação até um pouco complicada? A gente sabe que é o começo ainda do campeonato. É uma situação ainda complicada e o São José não venceu ainda. Mas o que você espera dessa partida? Já tem algum estudo do Santo André? Alguma ideia do que o São José pode ter de diferente nessa partida? Eu acho que você precisa, primeiro, se identificar. Eu tenho o entendimento e a informação de todos os concorrentes. Mas eu tenho o hábito de achar que o meu é melhor sempre. E, sendo assim, você precisa, dentro do campo, se impor. Você precisa ter um comportamento que você não se preocupe. Quando você faz o adversário se preocupar com você, ele se torna um pouco mais dominado. E essa era inteira. Você manda o jogo, você está em casa diante de uma expectativa nova, de uma possibilidade nova, real de acontecer, é possível de acontecer. Mas quanto adversários que têm estratégia, que têm como processo dificultar tudo para que as coisas não aconteçam, aquela conversa, ah, espera, que bancada cobra. Não, eu acho que você precisa saber jogar o jogo e, desde o início, saber o que você quer e fazer para que coisas boas aconteçam. Como eu disse agora, cada um tem que fazer o seu melhor. E a gente tem alguns jogadores individualmente, que eu sei que são queridos aqui, que por essa razão são queridos aqui. E eles precisam funcionar bem. Ah, mas por que não funcionar? Por que então? É a minha função mostrar o caminho e dizer a eles o que é melhor fazer ou como eu os vi como adversário para que possa funcionar melhor. Havendo essa sintonia, você vive o jogo com a possibilidade real de vencer. É o que a gente vai buscar. Mas vencer, depois você tem que tentar convencer, satisfazer. Quanto mais você durar para que coisas boas aconteçam, maior a sua possibilidade. Então, eu vejo essa partida como divisor de águas para o processo. E aí não é o Sérgio que vai transformar isso. São os mesmos profissionais que aqui levaram o Clube Acessos a chegar à final da Copa, a fazer uma boa campanha na Série A2. Então, é um time que sabe qual é o caminho e conhece bem a forma com que a expectativa aqui é criada. Então, é um momento muito propício para que a gente ache toda a comunhão de sentimentos, de ações, para que a gente consiga fazer um bom jogo e vencer o jogo. Porque é o que mais se quer agora. Por mais que você queira jogar bem, fazer um monte de coisa, a expectativa é de você poder vencer. Mas eu acho que você precisa estar sempre, desde o treinamento que a gente vai começar a fazer, com o sentimento de que tudo, quando é muito bem feito, aumenta as suas possibilidades de fazer tudo acontecer da melhor forma. Então, essa é a leitura que eu tenho. Esse é o momento que a gente está vivendo, o entendimento, para que com a experiência toda que eu tenho não se resolve dentro do campo. A gente cria um processo fora dele. Isso ajuda bastante, isso agrega, porque a gente tem a informação recíproca. É levar para o jogo e construir possibilidades de continuidade de bons performances. Aí você, quando vira hábito você ter bons resultados, você sabe quanto custa o mal. E eu acho que é mais fácil você construir possibilidade de vencer do que você ficar em processo como esse, com todo mundo desconfiando e você tendo dúvidas da sua capacidade. E eu acho que essa mudança precisa acontecer. de vencer. Sérgio, falando... Opa, novamente aqui. 2x2, som. Perguntando sobre a questão de tática também, né? Automaticamente, quando muda treinador, muda também a expectativa da torcida para talvez ver um time um pouco mais ofensivo, para corrigir os problemas táticos que talvez poderiam ter na outra equipe do antigo treinador. como que o Sérgio Guedes gosta de ter o time dele postado dentro de campo e pelas peças que você tem à disposição, esse estilo de jogo que você tem pode ser encaixado? Eu acho. A razão pela qual você acredita no processo é que você conhece o que você vai comandar. Eu acho que você precisa procurar ter o controle do jogo. O jogador de futebol precisa gostar de ter a bola, porque é o que vai traduzir tudo o que você quer. E você tem pouco tempo no jogo a bola. O jogo de futebol tem hora que tem 30 segundos no jogo e não tem mais o que isso. Então, esse momento precisa ser especial para ele. E ele tem que querer ter isso como hábito o tempo todo. Então, quando você tem a bola e você tem a organização, você tem possibilidade de fazer boas coisas acontecerem. Então, é essa maneira pela qual eu acho que funciona tudo. Se você tem o controle do jogo, se você tem a maior parte do tempo a bola, você tem maiores possibilidades. E isso é muito discutido no Brasil, né? Porque tem equipes que tem 70% e perde. Por quê? Porque não é efetivo. Porque ele fica procurando um espaço contra um adversário que está fazendo tudo para você errar. E aí, não precisa ser super time porque você tem muito corredor, muito contra-ataque para você ser efetivo. Não precisa ser muito talentoso. Quando você faz uma escolha de controlar jogo, de criar situações, de ser efetivo, você tem que entender que você corre mais riscos. mas aumenta a tua possibilidade. Você só precisa ter iniciativa, você precisa ter uma individualidade. Por isso que eu acho que é importante você trabalhar muito ou ter no elenco jogadores com variações que o jogo pode pedir uma situação ou outra. Mas, basicamente, eu tenho isso, embora tenha jogado no gol, e não é comum isso porque a gente tem muito jogador que trabalha atrás que se preocupa muito mais em defender. Eu acho que você tendo controle e tendo posse de bola e dificultando para o adversário é a melhor maneira de você fazer boas coisas acontecerem. Eu sou um pouco contrário àquilo que muita gente acha. A time, hoje, esquemas defensivos, robustos, atrás, eu não curto isso. Mas os jogadores que jogam ali precisam entender que eles vão estar expostos. Se tem um lugar que você, quando faz uma escolha, está desguarnecido é quando você tem campo, profundidade. E isso eles já sabem que vai acontecer. Basicamente, todas as equipes que a gente joga, dirige, tem esse tipo como praxe de ter o controle e ser um time volumoso na frente. E aí você transfere para a individualidade, como eu disse anteriormente. Eu acho que cada jogador que tem o seu individual bom, o jogo vai dar a chance para ele exercer aquilo e fazer aquilo. Então, temos que ter presença, temos que ter jogadas de profundidade, nós temos que ter aproximação dos apoiadores, mas bastante gente chegando para que você ponha o seu adversário sob controle. vai escoar, vai sair uma bola ou outra no contra-ataque, faz parte do processo do qual alguns jogadores têm que individualmente terem essa noção e essa responsabilidade que isso também vai acontecer, isso vai ocorrer quando você faz uma escolha. Então, quando você começa a trabalhar, harmonizar um processo, há entendimento, eles começam a se ajustar. Alguns jogadores têm que jogar bem sempre, porque eles são menos exigidos. Aquele que está mais perto do gol, aquele que está no terço final, ele tem uma margem, uma possibilidade de maior erro. E ele tem que ser respaldado para começar a acontecer de novo, não perder confiança. Tem time que joga por duas bolas, perde as duas, acabou. E tem time que domina tudo e cria e tem volume e você só precisa ser efetivo. Se você tem o controle de um tempo todo e não é efetivo, esteja certo que o maior adversário vai ter um aumento de cinco minutos deles e às vezes que custa caro isso. Então, essa harmonização que eu acho que o futebol precisa ter, como foi em Santos com a portuguesa e foi aqui também, é uma equipe que já joga tempo junto, os caras se conhecem e eles precisam entender que cada um sempre teve a sua importância e relevância. E isso tem que ser colocado conforme o jogo se apresenta e não na dificuldade ou facilidade. Isso tem que ser um hábito deles. Sérgio, João Gabriel, Parada dos Esportes. A Série D é um torneio que te dá uma semana cheia de trabalho, diferentemente de qualquer outro estadual que a gente ou quarta, domingo, quarta, domingo. É um fator positivo que está do seu lado nesse início de trabalho aqui no São José? Nesse momento é, muito. E se vocês buscarem recentemente, a Copa Paulista também dá. A Copa Paulista deu na competição esse processo para todo mundo, porque tinha jogos mais fáceis e jogos mais cascudos e a semana cheia. E aí, se você chega no final da competição, bem robusto. Eu acho que a Copa Paulista passada foi muito forte no final dela. E por quê? Porque você tem a semana, tem jogador de futebol, eu costumo dizer que o jogador moderno ele não gosta de jogar. E quando você joga quarta e sábado, você corre o risco do cara que não tem muita, não tem carreira, lesionar-se. Quando você tem o tempo cheio para isso, dá margem para você melhorar, condicionar melhor, dar ritmo para os jogadores, dar uma condição de força individual, eles têm desequilíbrio. Você tem muito dificultador em situações como essa, mas esse facilitador é claro. Você tem essa semana, você tem a semana que vem, você tem a outra, você só precisa estar com paz para isso. E a maneira disso acontecer é você ganhar jogo. A gente vê diferente, vocês têm por função entender e avaliar o jogo que aconteceu. Nós temos de prepará-los melhor. O jogador, quando ele está com confiança, quando ele faz gol, ele se motiva, ele se sente melhor, ele não ouve tanta crítica, ele precisa saber ouvir. Então, eu acho que a junção disso tudo faz com que as coisas boas possam acontecer, mas não tenha dúvida que nesse momento atual, a semana cheia para nós vai fazer um bem. Aqui o Pedro Sérgio Elias Zabante. Sérgio, a gente sabe que você teve um probleminha de saúde um tempo atrás, queria que você falasse como é que está agora. Estou meio trombado. Coração está forte. Foi estresse de tudo aquilo que a gente viveu em Santos, não foi jogo especificamente, foi o que nos trouxe até aquele momento. Foram muitas dificuldades, muitas, eu nunca vivi isso em lugar nenhum, não me recordo, pelo menos. Mas a gente tinha um compromisso de retribuir as pessoas que estavam próximas e tinha muita gente ajudando. E nessa hora você não mede as consequências, você acha que você é de aço e nós não somos de aço. E aí veio as consequências, o estresse é muito, é estresse de três meses, não é estresse de uma semana ou do jogo especificamente. Mas eu vivi isso de uma forma muito tranquila. Quando corre alguma coisa desse tamanho, você sempre pensa no pior, porque a gente não tem ideia do que é. E para mim foi tudo muito sincronizado, esse processo todo. Eu não tive um sentimento muito negativo nessa hora, porque eu fui muito bem assistido e ficou muito claro para mim, embora talvez não seja a razão única, do que, porque isso aconteceu. Então você relaxa, você se cuida melhor, eu me sinto hoje bem tranquilo, até porque eu tenho um respaldo médico para isso, mas se você me pergunta, não estressa, estressa. Isso vai acontecer de novo? Não, dessa forma, acho que não. Mas quando você está mobilizado, quando você faz as coisas boas acontecer, você é feliz nisso, eu acho que faz bem. Então essa leitura que eu tenho, esse é o sentimento que foge um pouquinho na parte clínica, mas tudo que foi feito a partir do momento que houve o contato do São José, a primeira preocupação que eu tive, até porque eu cheguei um dia depois, era que os médicos avaliassem tudo e me colocassem numa condição de oferecer o meu melhor e poder ser do jeito que eu sou. Não vou, a natureza minha não dá mais tempo de mudar, se eu tiver que mudar é melhor, ela não está mais no futebol. A minha natureza é essa, eu sou um cara tranquilo, frio, evidente que é latente, a gente é sanguíneo, eu sou sanguíneo, sempre fui um jogador assim. E como treinador diferente, só que eu sou equilibrado, eu não fico lá gritando, eu não preciso, eu acho que quando você fica num campo de futebol, até é um sentimento ruim que eu tenho, você vai jogar contra um time e do outro lado é uma gritaria, eu me questiono o que foi o treino, parece que eles se reuniram naquele momento e aí passou a ser uma guerra. Não, você tem que entrar mobilizado, você tem que entrar frio, ser calculista ou fazer observações para que você seja pontual, pertinente nas trocas. E o que fugiu disso para mim, eu insisto, foi ter vivido um momento incomum, né, e ter que fazer tudo aquilo que eu tive que fazer, eu tive que fazer, era necessário fazer para chegar onde chegou. E talvez, não sei se por merecimento não se atingiu o propósito, né, tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, mas é assim que eu vejo o futebol, é assim que eu tive que viver o futebol e me encontro hoje mais tranquilo. Alguns medicamentos, né, que incomodam, a gente quer eliminando devagar, mas o meu sentimento é que a gente se encontra muito bem, eu não sou pessimista em relação a nada, se eu estou aqui porque Deus quis que eu tivesse. O Sérgio é Clodoaldo Braz da New Valley, canal de esporte, seja bem-vindo, e boa saúde na sequência, e aguenta esse coração aí. Para o próximo jogo, você chega com o time numa sequência ruim, de eliminação, enfim, para o próximo jogo, até que ponto essa pressão de uma necessidade de uma vitória para o time para dar aquela semana mais tranquila para poder trabalhar, até que ponto isso pode ajudar, pode atrapalhar, servir de, de repente, de motivação, ou não tem nada a ver, vai pegar o time, vai corrigir o que tiver que corrigir e colocar o time em campo pensando, claro, sempre pensa no resultado positivo, mas eu falo dessa sequência, que o time vem de não vencer, e estreou no Campeonato Brasileiro com um empate, uma derrota, e você chega para assumir essa sequência aí. Quando você não tem resultado e faz uma mudança, por si só, já se pronuncia que algo precisava você fazer, não preciso para dizer o que se precisava fazer. No Brasil, se faz muito rápido trocar uma mudança específica, única, para ver se você consegue transformar e mobilizar o processo todo. A razão pela qual as coisas acontecem é muito difícil de você precisar, até porque a minha função agora, é mostrar o caminho e não a razão. A única coisa que eu sempre vejo no futebol, quando você acredita em alguma coisa, é qual é o tamanho emocional e a personalidade do grupo que a gente tem, que a gente comanda. Eu conheço, como eu disse, alguns jogadores e acho que a bola não queima. A gente costuma dizer que quando começa a queimar e o cara transfere, mediante a maneira pela qual as coisas ocorrem, quando o que se espera não ocorre. mas um jogador de futebol hoje, que fez uma escolha o que é um privilégio ser, é chegar e jogar e entregar o melhor possível. Não tem razão para o cara se incomodar. Tudo o que aconteceu foi porque se deixou de fazer alguma coisa. Então, talvez o momento mais propício é que cada um internamente faça uma analogia do que deixou de fazer e o que fazia de melhor. E é isso que eu estigo e provoco muito nos jogadores. Até porque eu costumo dizer para eles que o meu time é o melhor. Eu não tenho preocupação e dar favoritismo para ninguém, não. E tendo esse sentimento e esse discurso, eu estou dizendo a eles, meu, se todo mundo aqui confia e acredita em vocês, como a gente vai realizar isso, a gente já está mostrando e trabalhando. Dentro do campo vai ter as dificuldades do jogo. Todos os jogos acontece isso por mais fáceis que às vezes pareça. Se você não entender e não entregar, você vai criar um problema, uma dificuldade e um risco. Então, essa é a leitura que eu tenho. Esse é o momento que eu acho que a gente precisa fazer. E isso eu só vou entender de verdade quando a gente começar a trabalhar no dia a dia, no olho no olho e dentro do campo a gente conseguir fazer uma analogia do que foi no treino e do que é no jogo. Então, quem faz uma escolha de ser atleta, de ser privilegiado como é essa profissão no Brasil, precisa se sentir leve, tranquilo, confiante e não ter dúvida ou receio do que é que possa acontecer. E trabalhar para o melhor, né? O melhor acontecendo você tem trégua, você tem tolerância, paciência. Então, o jogador precisa saber lidar com isso e quando constrói-se um processo mais difícil, a responsabilidade também não deixa de ser nossa. Equipe Esporte Emoção, Rádio Cultural e Rádio Clube, Sérgio, nos últimos anos a gente observa que como técnico aqui no São José, hoje você vem com um peso, um técnico muito experiente de conquistas, dirigiu equipes grandes no cenário nacional, grandes assim como o São José. E o torcedor já fica pensando no planejamento no futuro. Você vem só para o brasileiro Série D ou vai dar continuidade no trabalho na Série A2 do ano que vem? Essa é uma preocupação que efetivamente eu não tenho. A gente tem um contrato com possibilidade de continuidade, mas a preocupação da direção do clube quando me chamou especificamente era em cima do campeonato, em cima daquilo que precisava ser mudado. Então não houve uma preocupação por parte da direção e eu também não tive, porque eu fui convidado para fazer esse campeonato específico. Mas o que eu entendo, o que eu vi de negociações, porque aí tem representantes, é que existe uma possibilidade de renovação ou de prioridade de renovação, então, de você ter o contrato longo ou não nesse momento da forma que foi feito, simplesmente é um processo do qual vai ter que se esperar fazer, de chegar num momento específico para se debater, se discutir. Mas o campeonato ele é especificado, até porque você faz um contrato longo, se as coisas não caminharem bem, você vai ficar quatro meses sem atividade. Então eu acho que o clube está pensando, economicamente também, mas eu não vejo o problema caso isso venha a ocorrer da gente sentar e desenhar uma continuidade, mas entendo eu no futebol que é resultado. Se você apresenta um bom trabalho com perspectiva de êxito, mesmo que os resultados não sejam maravilhosos, se dá-se uma oportunidade de uma reconstrução, de uma nova mobilização. Mas o sentimento geral aqui é que a gente precisa fazer isso imediatamente. então a preocupação principalmente do clube foi de trazer um profissional para causar um impacto, uma mudança de ações. Obrigado, Sérgio. Pessoal, bom dia, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Um abraço a todos.